Olha o tanto de pelo e cabelo que meu aspirador pegou. Eu fui limpar a cabeceira da minha cama. Ela é estofada e apesar de linda, essa é uma desvantagem desse tipo de cabeceira. Ela acumula muito pó na parte de cima e de vez em quando tem que passar o aspirador. Eu tô usando a versão manual do meu aspirador sem fio da Samsung. Ele tem essa escovinha que é ótima pra passar em estofados. Quando eu terminei a limpeza, eu percebi que o reservatório tava bem cheio de sujeira. E pra não estragar meu aspirador, eu fui logo limpar. Uma das vantagens desse aspirador é que ele é muito fácil de limpar. O filtro dele é de espuma e é bem fácil de lavar. Mas não é sempre que eu lavo. Todas as vezes eu fico chocada com a quantidade de pelos, sujeiras e cabelos que ele pega do piso, tapetes e estofados da minha casa. Ele é muito bom!